Música É no compasso do coração, quero ver essa galera jogando pra cima Vem, 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 vem Ei, menino, sério, louva a Deus Fazendo um coração, faz um coração pra Jesus Toda vez que danço, o meu coração dispara Assim, é um jeito diferente de adorar Assim, a tua palavra guardei dentro do meu coração Assim, é um jeito diferente de adorar Assim, meu rumo, meu mundo, meu tudo é você, Senhor Bate por ti sem parar Tum, 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 a pensação me faz dançar Tum, 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 a tento separa Tum, 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 a pensação me faz dançar Tum, 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 a tento separa Tum, 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 a pensação me faz dançar Tum, 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 a tento separa Tum, 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 vem Vem! Vem! Quero ver, quero ver! Joga pra cima, galera! Dançando aí! Toda vez eu danço, o meu coração dispara assim De um jeito diferente de adorar assim A tua palavra guardei dentro do meu coração assim De um jeito diferente de adorar assim Meu rumo, meu mundo, meu tudo é você, Senhor! Bate por te separa A sensação me faz dançar Bate por te separa A sensação me faz dançar Bate por te separa A sensação me faz dançar Bate por te separa A sensação me faz dançar Na presença de Deus Com alegria Ouço o som do coração Bate por te separa A sensação me faz dançar A sensação me faz dançar 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 A sensação me faz dançar A sensação me faz dançar A sensação me faz dançar